. . Foram fatores como a dificuldade que os pais das crianças têm em estar transportando essa cadeirinha, colocando ela dentro do carro, tirando ela dentro do carro. O espaço que ela ocupa, ela ocupa muito espaço. Quando você não chegar para a criança dentro do carro, a cadeirinha vai parar de qualquer jeito e vai inibir que outra pessoa possa ocupar esse espaço. E os altos gastos também que eles têm, porque essa cadeirinha não é barata, mesmo ela sendo essencial à segurança da criança, você tem que fazer duas trocas conforme o crescimento dela. Então, vocês já pensaram em uma cadeirinha leve que entra de acordo com o crescimento do seu filho? Bom, a partir daí nós fizemos uma pesquisa em mercado, onde nós colocamos o nosso público alto, que são pais e mães, e a partir dessa pesquisa a gente conseguiu descobrir que 48% das pessoas comprariam o produto, é extremamente provável eles comprarem esse produto. Isso devido a alguns fatores que eles conseguiram identificar, que a praticidade do produto é a economia, a higiene e o espaço. 47% dessas pessoas entrevistadas falaram que talvez confiariam, mas não se sentiam totalmente seguras. Isso também devido a algumas incertezas. Quais seriam essas dúvidas que elas teriam? Qual é o tipo de material? A segurança. É segura por uma cadeira, uma cadeira clara? O que? Você vai ser compatível com o mercado? E o enchimento, como eu vou encher ou não, acabou, não vai ser meio difícil, ficar enchendo toda hora. Bom, para falar da nossa viabilidade econômica, a gente tem que destacar aqui qual vai ser o material para fabricar essa cadeirinha. Esse material vai ser o nome da TVC Calendrado, que é o mesmo material utilizado na fabricação de barcos para aft. Ou seja, o Gabriel vai estar mostrando aí uma amostra para vocês darem uma olhada. Então ele é um material bastante resistente, porque ele tem que enfrentar as corredeiras, bater em pedra, e isso traz bastante segurança. E como vocês podem ver, ele é um material barato. Ele representa mais de 60% do custo unitário de fabricação da cadeirinha. E aí, os demais ítens seriam assim, o flappella, o mini compressor elétrico, os custos de produção, totalizando um custo total de R$191,05. Nosso preço de venda para o comércio de varejista, que a gente vai relacionar para vocês mais pra frente, será de R$250,00. E o preço inicial sugerido para a revenda será de R$400,00. Nossa fábrica vai contar com 5 linhas de produção e uma capacidade inicial de 3.300 cadeirinhas por mês. Nosso retorno vai ser obtido no décimo primeiro mês. Aqui vocês podem perguntar se é de equilíbrio, nosso acumulado, graças dos nossos investimentos. Bom, vamos ao longo da lei. Existe uma lei que rege sobre as cadeiras para crianças. Ela é uma lei que está sendo cristalizada no Rio de Janeiro desde setembro de 2010. Essa lei diz que crianças de até 7 anos e meio devem ter um equipamento próprio para ser transportado em um veículo automóvel. Bom, então se faz a necessidade de uma cadeira. Se acaso uma pessoa estiver transportando uma criança de até sete anos e meio e não tiver esse produto, ela corre o risco de um enorme multa de até R$500,00, R$54,00, perda de 7 pontos na cadeira e a retenção do veículo. Bom, esse é o cenário atual. Então, esses são os modelos que a gente tem disponível no mercado hoje de cadeirinha. Então, recém-nascido até uma idade é o conversível ou o bebê como for. De 1 a 4 anos é a própria cadeirinha e de 4 a 7 anos é um assento de elevação. Bom, mas esses produtos, eles trazem algumas desvantagens. Quais são elas? Custo elevado. Bom, essas cadeiras, elas não possuem importabilidade de acordo com a idade do crescimento do seu filho. Quando a criança tem de zero a um ano, ele precisa de uma cadeirinha. Quando ele está de 1 a 4 anos, ele precisa de outra cadeira. Quando ele está de 4 a 7 anos e meio, ele vai precisar de outra cadeira. Ou seja, o custo é multiplicado por dinheiro. Você tem de ter 3 cadeiras diferentes de acordo com a marxidade do seu filho. Além disso, possui um difícil manuseio. Colocar e retirar a cadeirinha gera um tempo que se torna um tempo estafante para as pessoas. Devido a isso, ela se torna um item do banco. Ela não é mais um item agregado. Ela se torna um espaço lá da cadeirinha. E ela fica como um banco de espaço. Quando você está com a cadeirinha montada, você deseja sair e não estar com a criança, aquele espaço, sei lá, por quê? Porque é difícil você tirar e colocar a cadeirinha. Então, ela se torna um carro muito popular, que tem 3 lugares atrás, se torna um carro com 2. E, além de tudo isso, a dificuldade para ele higienizar. Porque a cadeirinha em si, ela já é estofada. O material dela é o estofado e não há a possibilidade de retirar o estofado para lavar. Então, como todos sabem, a criança de que nem carro pode limpar na saia e ter vontade de passar mal, e se torna um pouco mais fácil, ela é uma coisa que a gente pode fazer isso. E, enfim, a cadeira não tem como limpar na semente. Vai passar no banco e realizar para tomar na saia. Bom, e por isso a gente desenvolveu os produtos, os produtos, o BabyCorp, para solucionar todos esses problemas. Esse tipo de descoberto. Bom, essas são as palavras que, basicamente, traduzem o BabyCorp, conforto, gratididade, economia e segurança. Esse é o foco do nosso produto. Bom, aqui são apenas algumas instruções de como transportar a criança dentro do carro de uma maneira segura. Então, até agora, assim, ela tem que estar divertida. De uma patrônia já na cadeirinha. Depois de quatro, sete anos e meio, uma centíada de elevação. A partir de então, a lei prevê que a criança está liberada para andar somente com cinco inseguras. Bom, a partir daí, o BabyCorp, ele pode ter três maneiras de utilização, que atendem para crianças de quatro a sete anos. A doeu. Para crianças também de um a quatro anos. E crianças de zero a um ano. Delícia! Eles tomam bastante, não? É o que vocês acham. É o que você acham. Não, não, não. Isso tá enchendo da prova. É a última foto. É a última foto. É a última foto. Foi o face já, hein? Bom, lá, vocês estão com o colhete na mão, nosso folder. E eu vou começar a montar uma imagem parecida com essa, doutor? Parecida com Danilo! É o Kiko! É o Kiko! Pra começar a explicar como funciona a maneira de utilização do veículo. Isso é parecido. Aonde... Bom, nós temos a parte azul, onde seria para criança de 4 a 7 anos. Essa seria a forma mais simples de usar, incluando somente a parte azul. Nela você tem o tamanho adequado pra criança dessa faixa de idade, e ela poderia, no cinto, normalmente, ficaria incomodada. A cadeirinha ficaria de frente para o meio do dianteiro, e de costas para o banco de azeiro, como o banco normalmente é. A segunda possibilidade seria o enchimento da parte vermelha. Essa parte vermelha, ela é para criança de 1 a 4 anos. Nela a criança se sente mais confortável e mais abraçada. Já seria a mesma segurança, porque a gente pode ir na montagem dela, seria da mesma forma do da azul, de frente para o meio do dianteiro, de costas para o banco de azeiro. E por fim, inflando todas as partes, que é a cinza, a azul e a vermelha, você tem a cadeira para bebês. Nela você montaria, dessa forma, essa parte de frente para o meio do dianteiro, e a criança ficaria voltada diante ao banco de azeiro. Ou seja, a criança ficaria nessa posição aqui, e aqui ficaria o banco. Bom, a gente teria todas as partes que dariam uma segurança, que você lavouraria totalmente no banco, e a criança poderia ser levada de acordo com o que a lei diz. Para prender, tem aqui um benefício, que é para colocar o cinto de segurança. Na montagem, você deve primeiro colocar o cinto de segurança, e após isso, inflar. É como se fosse colocar uma bolha no gás de uma criança, quando você coloca o cinto de coisinha, e aqui, da mesma forma, você coloca o cinto de coisinha. Dessa forma, você poderia carregar as três partes de trás de criança. Temos a segurança e também o cinto, de acordo com o que diz a lei. Bom, a gente teve que buscar uma maneira bastante rápida para estar inflando essa cadeirinha. A noite não conseguiu vender os produtos, se fosse algo como as pessoas imaginaram ter que inflar na boca, ou com uma bomba natural. Então, a gente procurou, e junto com a cadeirinha vai vir um mini compressor elétrico 12 volts, que pode ser ligado em qualquer automóvel que tenha essa entrada. E o tempo que a gente estimou aí, para inflar a cadeirinha, dependendo de quantas partes foi inflada, é de 60 a 90 segundos. Bom, o nosso marketing é voltado para as lojas infantis, o shopping center, o Polishop, e outras lojas de internet e televisão, como o Shoptime, e loja de departamento, como a Casinha do Luiz, a Casa dos Bahias. Porque são nessas lojas e no shopping que as mães e filhos estão circulando. Em época de Natal, a criançada vai em peso no shopping, devido às promoções. Então, aqui a gente poderia colocar o nosso produto, ter os reventadores lá e aproveitar para fazer uma bela de inovação. Bom, e além de atingir os pais, que querendo ou não é o nosso público alto, os servidores que vão comprar o produto dos seus filhos, a gente também vai fazer um marketing voltado para atingir o próprio usuário, que serão as crianças. Isso como cadeirinhas personalizadas dos personagens de desenhos animados. Então, a gente vai disponibilizar a estampagem dentro da nossa fábrica, para já estar saindo a cadeirinha desse jeito para ela ser vendida. Bom, por fim, nós desenvolvemos um produto para facilitar o dia a dia e transformar os pais, transformar a viagem para as crianças em mais segura, mais divertida e mais confortável. A gente não está esquecendo a segurança e a gente está trazendo uma economia para os pais. Aplausos 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 Aplausos